Ao falar aqui no Telebrasil, o senhor chamou a atenção para um problema que continua existindo na cobertura de satélite do Brasil. O senhor pode explicar qual é esse dilema? Bom, hoje nós temos sobre o Brasil 44 satélites, tanto aqueles que são de empresas sediadas no Brasil, quanto de outras não sediadas. Os satélites de nova geração ainda são poucos, agora que se inicia a operação com os satélites de nova geração, que permitem principalmente o uso da banda KA, que é uma banda muito mais propícia, não só para a telefonia, ela é mais adequada até para o atendimento de banda larga fixa, em vários lugares do interior, onde não dá para chegar com fibra ótica, nem com a telefonia celular. Bom, o que ocorre? Em função da concentração econômica, principalmente pelo litoral do Brasil, e no centro-oeste chegando até Brasília, os satélites que já estão cobrem plenamente, já com banda KA, essas localidades. Mas, à medida que a gente vai mais ao oeste do país, já vem uma segunda leva de satélites de nova geração, que ainda não irá até o limite oeste do país. Ou seja, parte da região centro-oeste, mais na fronteira sul-americana, quanto aos estados mais ainda ao norte, tipo o estado do Acre e o estado do Amazonas. E, com isso, há uma impossibilidade de promover um atendimento melhor, com mais qualidades, com maior capacidade de transmissão, tipo a banda KA, ela permite velocidades maiores que 2 megabits por segundo. Porque, se você atende com banda KU, o limite é esse, 2 megabits por segundo. E a maioria de ofertas que temos hoje. Ou seja, o que o senhor está chamando a atenção, e chamou a atenção aqui, é que, mesmo os satélites mais novos, ainda parecem sofrer com o que o senhor chamou de um complexo de tratado de Tordesilhas no Brasil. É, porque o tratado de Tordesilhas, ele saía de Belém e ia até o Rio Grande do Sul, né? A medida em que os satélites vão entrando para o oeste, ou seja, é aí que eu digo que vai havendo um deslocamento da linha que é o tratado de Tordesilhas. Mas ele precisa ir ao extremo oeste, né? Então, há uma... Hoje nós não temos essa oferta no extremo oeste. Há uma segunda leva agora de satélites que vai fazer uma progressão, deslocando essa linha imaginária, né? Mas que ainda não irá à cobertura de todo o território nacional na parte mais extrema oeste. O que efetivamente acontece é que hoje, em condições de ofertar velocidades próximas a 10 megabits por segundo, como o senhor destacou, que é a diferença aí de mudança de tecnologia e do uso das bandas KU para a banda KA, hoje nós teríamos só a Telebrás capaz de oferecer esse 10 megabits mais para o oeste? O satélite da Telebrás, ele tem no seu projeto, na sua concepção, uma cobertura nacional que cobra, inclusive, esse extremo oeste.